Fala galera, então hoje vou mostrar um carro muito top, que é um carro assim, com questão de custo-benefício, muito bom atualmente. Segundo, era um carro de desejo de muitos da década de 90, um esportivo raiz, principalmente dentro do bloco dele tem um C20X. Para quem não conhece esse motor, é um dos motores mais fortes da GM, que na Europa eles conseguem colocar mil cavalos nesse carro. Então assim, é um motor girador forte e contém dentro dele a injeção Motronic da Bosch, que é uma ótima injeção. Vamos filmar essa raridade aqui. Primeiramente vamos começar pelas rodas, aro 15, 195-60. Lindas rodas, né, sentido de hélice, né, voltada para trás. Detalhe, vamos olhar a traseira do Vectra GSI. Esse é um Vectra GSI 93, é, barra 94, é, 93,3, se eu não me engano. Qual que é o diferencial dele? Esses aqui são os primeiros Vectra GSI que chegaram ao Brasil. Ele não possui teto solar e nem também, é, contador de bordo. Porque foram as primeiras unidades, a GM, o primeiro lote de cada GM, a GM não trouxe com esse, com esse equipamento. Mas nos outros já tem, né, lanterna GM. Ó, você pode ver que vem escrito Germani. Então, são as originais. Lá de cá. É importante mostrar para que as pessoas possam ter noção, né. Lateral de cá. Primeiro a gente começa a mostrar os vidros GMs também, né. Para poder ficar. Vamos dar uma externa nele. Como eu disse, não tem teto solar. Parte da frente, chegamos na parte da frente. Esse exemplar veio do Rio Grande do Sul, né. Recentemente. Lanternas Bosch. Original. Tanto as duas. Os farares de milha. Vamos filmar também. Acho que não vai pegar direito, mas também são originais. Então, realmente é um carro bem, bem lacrado, bem original, né. Está aí para contar a história dele, né. Dos primeiros. E era um design muito lindo, né. Quando chegou o Vecter no Brasil, com essa nova cara, com esse novo design. Com esse CX. Apenas 29. Apenas 29, olha. Muito baixo. Pelos padrões da época. Então, se tornou um carro de consumo, né. As pessoas almejavam. Porque tinha o Monza. Porém, o Monza nessa época, 92, 93, já estava dando seus últimos suspiros. Então, a Chevrolet já pensava em fazer assim. Não, vamos fazer novo substituto. Porém, esses dois carros, o Vecter, tanto o Monza, vendeu na mesma época. Esse Vecter foi até 96. E o Monza foi também até 96. Porém, o Monza deixou. E o modelo 96, 97 desse Vecter, já é aquele outro Vecter B. Então, a GM tirou esse, mudou, pegou o Vecter B e tirou o Monza para poder deixar só um. E esse carro, ele veio para substituir, principalmente, a questão do Monza. Aquela carência que tinha pelo Monza SR, né. Que era um esportivo bem raiz, baixo, com motor esperto. Então, a GM quis trazer a questão do motor CX20, C20X, para ele. Para isso, porque é um motor esperto, com uma plataforma muito boa. Carro bem grudadinho no chão, que traz, até hoje, assim, deixa muito 2.0 no chinelo. Vou abrir o carro aqui, para poder mostrar por dentro, o interior. Travas eletrônicas, né. Olha o acabamento que a Chevrolet tinha naquela época, né. Olha que qualidade, né. Imitando madeira nas portas, né. Plástico duro, ó. Amofada, tecido. Então, deixa muito a desejar pelos carros de hoje, né. Retrovisor elétrico, né. Aqui dentro, no banco. No banco, contamos com esse tecido, meio bolinhas, né. Bolinhas verdes e brancas. Vê se dá para pegar melhor. Para quem está procurando esse tecido, vou deixar no contato o nosso patrocinador. É tapeçaria Cambé Automotivo. Lá, com certeza, você vai achar. Aqui dentro, contamos. Como eu disse, como as primeiras unidades, eu não vinha com teto e nem o contador de borda, né. Então, vinha o relógio. Porque lá na Europa, esse carro começou a sair em 88. E lá tinha várias opcionais, né. E um dessa carroceria que veio para o Brasil era o Vectra mais básico, assim, questão assim. Não o mais básico, mas um. Ele mais básico do que os outros viriam, né. Porque o que chegou aqui depois de 94, eles começaram a vir o mais completinho de todos lá. Aqui é o painel do Vectra. Ele conta com 135.747 quilômetros originais, né. Note, almofada, almofadado no painel, não é plástico, né. Aqui é o porta-luva. Porta-sol. Na parte de trás. Contamos com redinhas, né. Para poder levar. É, revista, essas coisas. Encosto de braço. Aqui você dá acesso ao porta-malas também. Tipo carro alemão, né. Aqui. Contamos com bisqueteira. E aqui são os vidros elétricos do carro, né. Cental, parte central. Além disso, contém luzinhas da lateral para poder luz de leitura. Puta que pariu, né. Que todo mundo diz. Suporte para cabide dos dois lados. Vamos abrir o porta-malas agora para poder filmar aí dentro. Vamos lá. Primeiramente aqui, ao encontrar, encontramos, ao abrir o porta-malas, encontramos o símbolo GM, né. Outro símbolo GM, falamos de impressão dos pneus, certo. Aqui, contém o carpete, o filtro, né. Acabamento ótimo da época. E aqui, contamos com o pneu de estepe. Pneu de estepe não é aqueles provisórios ruins, né. Olha, detalhe. Olha essa parte aqui todinha. Para você ver se o carro já foi mexido ou não. O carro nunca foi mexido. Pintura original. Nunca foi batido, nunca foi encostado. Então, isso é que deixa o carro mais caro. Por quê? O carro está praticamente como veio ao mundo, né. Ele é quando saiu de São Bernardo. Quando saiu da Alemanha, praticamente. Porque esses caras viam da Alemanha. Aqui, contém macaco. o macaco, não. A sinodização, né. E aqui, luzinha típica, né. Chevrolet. Luzinha de porta-mala. Ali contém os rádios, os alto-falantes. tá aí, olha que nave, né. Carro impecável. Trazendo esse logo aqui que deixava muito carro na época muito assustado. Né. 2.0. 16 válvulas. Vou abrir o capô aqui. Motor. Espero abrir, ajudar sozinho. Abre aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui está a obra de arte. Motor C20X. Famoso motor. Esse motor contém uma injeção Bosch. É um Motronic. Que ao você mudar a injeção, o mapa dele, eletrônico, ele sai de... Aqui é o mapa eletrônico dele. Ele tem... Aqui por enquanto está com 91 octantes. Que é a gasolina regular da Europa. Você mudando essa peça, virando ela para cima, ela fica 95 octantes. Que é a octante da gasolina. A gasolina prêmio na Europa é 95 octantes. Então se você virar para botar 95 e colocar a gasolina de 95 octantes, ele vai aumentar a potência do carro. Porque o mapa dessa injeção, ela reconhece a gasolina melhor. E com isso o carro vai andar mais. Então esse carro em si, com gasolina regular tem 150 cavalos. Mas quando você troca o mapa, ele vai para 160 cavalos. Então fica aí a dica. Porém, 91 octantes já não é nossa gasolina comum. Já é uma gasolina aditivada da Petrobras ou da Shell para poder ter essa octanagem de 91, que na Europa é a regular. Então, não adianta você abastecer gasolina ruim nesse carro. Porque o carro não vai render tanto. Então esse carro precisa de uma gasolina boa, uma gasolina aditivada ótima. Né? Então esse aí foi mais um vídeo mostrando essa joia do Vectra GSI. espero que vocês tenham curtido, deixar o like compartilhado, né? Comentar do que achou desse carro se compraria o Vectra GSI nos dias atuais. e fica com Deus. E fica com Deus.